O que nós vamos ter como conteúdo programático para a aula de hoje? Nós vamos falar sobre documentação e currículo. Documentação padrão que todo cidadão brasileiro tem que ter, tanto por questões mais burocráticas, de necessidades básicas mesmo, para cadastro de afins, quanto para quando você vai para alguma entrevista de emprego, a documentação básica que é cobrada lá. Na ausência de alguns dos documentos que eu vou citar aqui, você pode não conseguir participar de entrevistas, não conseguir candidatar-se a vagas, não conseguir trabalhar. Tendo essa documentação completa, pelo menos essa parte você já cumprimentou, já está tranquilo com isso. E depois nós vamos falar sobre currículo. O pessoal que aqui é meu aluno de ITIC do sábado, acho que no caso só tem no... Tu, Marcelo, tem mais alguém? Não? Pronto. Então, aqui eu vou passar uma forma diferente de criação de currículo, mas antes vou falar sobre todas as informações necessárias para compor um. Quando você for meu aluno em um outro módulo, eu vou passar isso em uma aula diferente. Eu faço isso em ITIC, eu faço isso em Office 1, que é a produção de documentos. Eu gosto de dar uma bela de uma forçada nisso, porque é um documento que vocês vão utilizar para o resto da vida de vocês. Vocês vão atualizar, colocar mais informações e melhorar. Deixar ele cada vez mais competitivo, de acordo com o que você aprendeu e de quem você trabalhou. Quando ele começa, geralmente ele começa com dois parágrafos, separados durante a página inteira. Uma linha em um ponto, uma linha em outra, uma linha em outra. Mas daqui para uns dois, três, quatro anos, vocês complementam ele bem mais. Então, iniciando aqui com a documentação. Queridos, esses documentos são básicos. Eu não vou falar aqui dos que são mais, como eu posso dizer, mais específicos. Não vou falar de Carteira Nacional de Habilitação. Acho que também não é o caso de eu falar nem do... Esqueci o nome nesse exato momento. Nem do título. Não, o título eu vou ter que comentar. Pronto, reservista. Acho que eu também não preciso comentar sobre isso. Se eu falar, é muito por cima. Mas, Registro Geral, nosso RG, nosso famoso RG, é o documento que nós tiramos na sequência, depois que a gente já está nascido, já tem uns 12, 13, 14 anos. Mas, até então, nós só temos a nossa carteira... Opa. Ei, meu jovem. Nós só temos aquela nossa certidão de nascimento. A certidão de nascimento, todo mundo tem. E, fazem vocês, ela continua útil por muito tempo. Meu jovem, esse é cardíaco. Ele vai desligar no meio da sessão. Você pode vir para esse aqui, por mais que você esteja do meu lado. Eu não sei se isso é um incômodo para você, mas... Pronto. Eu já faço propaganda negativa, que do nada a pessoa se senta lá, desliga em 5 minutos, aí você fica... Pô, é sério? Então, deixa logo ele no cantinho. Então, o RG é a segunda documentação que você tira. Você tira o RG, depois você tira o CPF, depois você tira o título de eleitor, depois tira a carteira de trabalho. Depois, se você for homem, você tira a reservista. E aí, quando você faz 18 anos querendo ou não querendo, você tira a sua CNH e pronto. Encerra o processo de documentação. Você não fica tirando documento para o resto da sua vida, tá? Talvez você precise só atualizar. O RG é um documento importante porque é um documento com foto. Documento com foto tem mais relevância porque aquela imagem meio que comprova que você é você. Às vezes, nem tanto, porque quando você tira o seu RG com uns 14 anos, geralmente você parece, não sei, um filhote de Shrek. No meu caso, eu era assim. Eu era magrelo, mais magro. Não sou, né? Não sou, né? Enfim. Ainda sou magro, mas eu era mais ainda. Tinha umas orelhas assim, levemente protuberantes. Eu parecia um dumbo, tá? Ou então, aquele tambuzinho do Karate Kid, que só mexe com a orelha. Mas, enfim. Eu continuo com esse RG. Assim, graças a Deus o tempo é bom, tá? Aqui, passou e eu não estou tão horroroso. Mas, às vezes, quando eu entrego em algum local que precisa de documento com foto, as pessoas não acreditam que sou eu. Ou então, olha assim, tá. Tá meio desatualizado. Tem que atualizar isso daí. E aí, o que indicam para que você faça? Tire uma segunda via. Segunda via, não necessariamente, é um outro RG em si. É mais uma atualização porque vai ter os mesmos números, tá? Às vezes, pode ser que você consiga colocar mais informação no teu RG. Porque, no meu caso, quando eu tirei o meu, eu ainda não tinha CPF. Então, meu RG não tem meu número de CPF. Se eu tirasse uma agora, eu teria o RG e o CPF num documento só. O que é muito mais benéfico para mim. Porque eu poderia entregar esse documento sem precisar... Entregar xélicos desse documento sem precisar colocar o CPF junto. Hoje, eu preciso sempre levar RG e CPF. Se o meu RG tivesse meu CPF, só precisaria disso. Esse daí é cardíaco, minha jovem. Ele vai desligar em algum momento? Esses dois aqui funcionam perfeitamente. Aí, o Daniel te adequa aí, te coloca no computador, se você tiver alguma dúvida. Se você quiser trocar o nome da sua sessão, tá? Então, as fotos... Fica só a dica, tá? RG, hoje em dia, você não pode mais emplastificar. Por mais que a sua foto tenha sido... Esteja desatualizada, você não pode simplesmente arrancar que tá lá e colocar uma outra. Certo? Porque a maioria das vezes, você tirou xélicos daquele documento. Você enviou xélicos daquele documento daquele jeito para algum local. E se entrar em conflito, por exemplo, aquele documento daquele ano, porque tem uma data de emissão, tá? Todo RG tem data de emissão. E com aquela foto, naquela data de emissão, entrar em conflito com uma outra foto, com a mesma data de emissão, vai saber e vai aparecer falsidade ideológica. E não queiram ser acusados de falsidade ideológica, porque você toma um processozinho aí meio problemático, tá? Pronto. Aí, Daniel, tu deixa entrar mais uns dois, depois tu já começa a levar lá para o áudio, beleza? Pronto. Então, o RG também tem a biometria, tá? Tem a sua digital. Isso daqui é o que comprova, de fato, que é você. E é isso daqui que vale muito a pena que você também tenha guardado e resguardado muito bem, tá? Se você é daquelas pessoas que tem um RG zoado, porque já passou um pouquinho mais de tempo, né? Vocês nem tanto. Meu RG tem 13 anos. Então, ele já é meio sambado, tá? Às vezes, não dá mais para ler tão bem alguns campos das bordas dele, porque eu ainda em plastifiquei, na época ainda podia. Tomem muito cuidado com isso. Tirar uma segunda via de uma RG, a última vez que eu olhei, era uns R$55,00, se vocês quiserem me ajustar, porque talvez vocês tenham tirado mais recentemente. É uns R$50,00 e poucos, né? Uma segunda via. R$30,00? É sim, meu jovem. Opa, um dia. Meu jovem, aquele último lá é bom. Isso daqui é cardíaco. Então, é boa pergunta. Como assim mais uma expedição? Pronto. O próximo é o nosso CPF, tá? Assim, só para fazer um checklist mental. Todo mundo aqui já tem RG, né? Não é possível que você não tenha. Alguém não tem aqui ainda? Se não tem, corra atrás o mais rápido possível. O CPF é o próximo. O CPF das documentações é a que é mais problemática, não para tirar, mas se você tiver alguma pendência. O CPF se atrela a todos os dados da Receita Federal. Então, se em algum momento alguém fizer uma empresa no seu nome, se em algum momento você fizer alguma compra atrelada ao teu CPF, dependendo se você pagar ou não pagar, seu nome vai para onde? Quem é que sabe? Quem é que sabe? SPC, Serasa, os órgãos responsáveis por cobrar, fazer as cobranças de quem está devedor, de quem tem algum problema. E aí, quando você passa a ter essas pendências, Daniel Santo vai orientar eles lá no audiovisual. Pessoal, o laboratório já está... Tem esse computador aqui ainda, certo? Aí pode vir uma pessoa para cá. Se quiser acompanhar... Tem outro? Tem outro? Tem dois? Tem dois? Pronto. Então, podem entrar duas pessoas, tranquilos. Aí, pode entrar mais um. Aí nós temos o audiovisual. O Daniel vai levar vocês lá para vocês me assistirem por lá. Beleza? Para não ficar lotado aqui. Olha lá, Daniel. Obrigado, meu bom. Pronto. Então, voltando para cá, se você tiver algum problema com o seu CPF, você perde muita coisa. Você tem muita pendência. Você não consegue fazer muitas das coisas que você poderia normalmente. Se o teu CPF está com pendência, você não pode abrir uma empresa. Você não pode colocar alguma coisa no teu nome. Se em algum momento eu tive uma pendência no CPF, eu não posso mais passar casas para o meu nome. Não posso mais passar uma moto para o meu nome. Eu vou ter que ser obrigado a usar o nome de outra pessoa. Isso pode parecer prático para algumas pessoas que têm esse hábito. Mas, por exemplo, para mim, não. Eu gostaria de manter sempre o meu nome tranquilo em relação a isso. E outra, quando você tem pendências no CPF, você pode não poder mais conseguir fazer inscrições para concursos públicos. Você pode não conseguir mais fazer matrículas em universidades. Passei no SISU. Tenho um problema no CPF. É bem provável que eu não consiga emitir a nota porque eu preciso levar um comprovante do CPF, porque eu não tenho nenhuma pendência lá. E se eu tiver alguma, eu não posso me inscrever. Eu tive uma pendência de CPF, para vocês verem como esse daqui é problemático, em relação a dados cadastrais. Mas, nunca comprei nada, nunca fiz nada de zoado nesse gênero. Só que minha mãe me registrou com o nome de solteira dela. Sendo que antes de eu nascer, ela já se casou. E ela já trocou de nome. Ela só alterou o sobrenome. Mas ela me registrou com o nome de solteira. Então, no momento em que eu precisei fazer os meus concursos, lá quando eu ainda estava, sei lá, com uns 12, 13 anos para fazer uma prova do IFCE, que ainda era Cefete, eu não pude, porque quando bateram os dados da Receita Federal com o meu nome, parecia que esse CPF era de outra pessoa. E aí, estava lá como irregular. Eu precisei, eu passei por seis meses indo para a Receita Federal para tentar ajustar isso. E eram só dois nomes errados lá. Até hoje, meus dados cadastrais estão como se fosse minha mãe com nome de solteira, por causa disso. Foi a forma como eles resolveram. Gente, como é que faz para eu ver o que ele está falando? Botão inferior esquerdo. Obrigado aí, Vinícius. Ainda a palavra conectar a ódio. Obrigado, viu, gente, por ter ajudado. Vocês têm um grande coração. Quem aqui tem o cartão do CPF? Aquele cartãozinho azulzinho mesmo. Uma pessoa, uma pessoa em 20, e o restante usa a folhinha, o papel que vocês podem imprimir. Na minha época, não tinha opção de imprimir uma folhinha. Ou era o cartão, ou era o cartão, ou era o cartão e pronto. E aí, quem perdia, menino, isso daqui era embaçado para tirar. Porque os outros documentos, você tira tranquilo no VAPT e VUPT. No CPF, não. É só na Receita Federal mesmo. E era muito chato de conseguir uma hora para ser atendido. E sempre tinha muita gente com esses problemas. Não, mas o meu cartão é zoado já. A maioria dos números já está meio desaparecendo. Porque não é uma impressão de qualidade. Aprofunda, por exemplo. Não é uma inscrição. É só com tinta mesmo. Então, passa o tempo. Ele tanto está deixando de ficar azul, agora ele está meio verde. Quanto os números também estão sumindo. Daqui a pouco eu vou precisar do papel também. Mas o CPF, você pode tirar. O comprovante de inscrição, pode também tirar. O comprovante que não tem nenhuma pendência com o CPF, tudo online. Isso aqui é um pouco mais democrático, é bem mais tranquilo. Seguindo para o próximo, que é o título de eleitor. Aliás, continuando o checklist. Alguém não tem CPF aqui? Todo mundo tem. Tu não tem? Corra para tirar, meu bom. Com urgência, tá? Com urgência. Porque a gente ainda está falando de documentação básica. Tem que ter já. Não tem idade para você ter RG e ter CPF? Não tem. Você pode ter desde os 13, 12 anos. Minha prima, ela ia viajar para fora do país. Então, ela precisou de toda a documentação básica com urgência. Então, ela tirou RG, CPF e também passaporte com os 12 anos. Você vai imaginar a foto dela, né? Deve ter precisado trocar já. Vamos seguir para o próximo, que é o título de eleitor. O título de eleitor é um documento que tem uma restrição de idade. Você só pode usar ele a partir dos 16 anos. Então, não tem porquê tirar ele com 15, 14. Mas, no momento em que você pode usufruir... Na verdade, nem usufruir. No momento em que você já pode votar, de fato, de 16 e em diante, já tire, tá? Para evitar problemas. Eu tenho o caso de uma aluna que ela não tinha o título e ela já tinha 18 anos. Ela fez 18 anos naquele ano específico. E aí, ela foi participar de um processo seletivo para uma vaga de auxiliar administrativo. Ela foi muito bem nas entrevistas. Ela se garantiu, deu show dela. E, na hora da entrega da documentação, pediram RG, CPF, comprovante de endereço, os mais básicos, e pediram o título de eleitor. E ela não tinha. Beleza. Ela foi lá, deu uma declaração dizendo, olha, eu não tenho, mas eu vou tirar. Só que era período eleitoral. Em período eleitoral, ninguém tira título de eleitor. Se é urgência, você não tira. Não pode. Aí, teve que passar o período eleitoral, que foi um mês, até ela poder tirar esse título. E, nisso, ela ficou lá, empenhada. E a empresa ficou empenhada porque queria contratar, mas não podia. Ela deu foi sorte dessa empresa querer realmente que ela trabalhasse lá. Porque, senão, qualquer uma outra poderia passar essa vaga adiante e pronto. Seguiria tranquilamente. Porque, com certeza, teriam pessoas participando dessa entrevista com a documentação completa. Ela teve muita sorte mesmo, tá? Esse título serve para você votar, obviamente, tá? Na ausência desse título, na ausência de... Se você tiver alguma pendência com ele, na verdade, ou se você não votar na eleição em que já tenha ocorrido, você gera essa pendência em si e ficar com o título com algum problema, você também tem limitações. Em se inscrever para concursos públicos, em se inscrever para vestibulares, porque quando o teu título fica empenhado por causa de ausência em votos, em votações, você se lasca tanto quanto se você tivesse algum problema com o CPF, tá? Então, quando você tiver o seu título, sempre vá votar. Por mais que seja chato, é insuportavelmente chato acordar um domingo de manhã para ir colocar dois números numa urna, sendo que isso não vai melhorar em nada na sua vida. Desculpa, pareceu alguma mensagem de raiva e alienação, mas, infelizmente, é uma realidade. Continuem exercendo a cidadania de vocês, votem conscientes, tá? É a parte que eu tenho que fazer, o meu dever cívico, fazer esses comentários. Mas, continua sendo chato. Então, se você não puder, se você viajou, vai em uma sessão para justificar o seu voto, a sua ausência de voto, ou então, se você não votou, você pode pagar pela multa. É só não esquecer que você deixou de votar, porque se você esquece, gera pendência, tá? A multa aí são uns 3,14, 3,14 reais, não é tão caro assim, mas esquece para tu ver. E tente utilizar um título sem você estar com ele 100% para você ver. Você vai ter umas belas, umas dores de cabeça. E o título em si, você só tem o polegar, não tem foto em título eleitoral, tá? O próximo é a nossa carteira de trabalho. Assim, fazendo checklist, quem tem título eleitoral aqui? Ninguém? Quem aqui tem 16 anos já? Vai levantar a mão. Então, vão correndo atrás, esse ano mesmo para tirar, tá? É um processo bem simples, pode ir lá no VaptVupt ou numa casa do cidadão, vai passar numa filhinha aí de mais ou menos uns, sei lá, uns 40, 50 minutos. Tem casa do cidadão no Benfica, tem casa do cidadão aqui no centro mesmo, dobrando em duas esquinas vocês encontram isso. É fácil, tá? Não fiquem com esse problema em si. Tem alguém com 18 anos que não tem título aqui? Aí vocês são urgência, tá certo? Não tem eleição esse ano. Já era para ter tirado há muito tempo, irmão. Na pandemia? Pronto. Mas façam o mais rápido possível, tá? Porque vocês, se vocês quiserem arrumar um emprego agora, já é tipo o básico do básico, já é algo extremamente necessário. Então, tentem aí agendar para que vocês não fiquem com pendências com isso. Vou tirar o meu no final desse ano. No final, omitire antes, homem. Dá para fazer online também, só que... Então, o online, o e-título, você precisa já ter o documento, tá? O e-título é só para substituir o papel, mas o processo para ir tirar o título em si, você não consegue substituir pelo aplicativo, tá? No caso das eleições, com o pessoal desse período eleitoral em si, o e-título só serviu para você levar para lá e dizer, opa, eu sou essa pessoa. A pessoa mostrava o aplicativo e pronto. Não precisava levar o documento em si. Mas isso em nada é a mesma coisa. A do requerimento? Ah, tá. Sim, sim. Exatamente, Alisson. Vamos seguir aqui para o próximo já. E vocês vão atrás, por favor, tá? Não se sabotem nesse quesito. Documentação básica é documentação básica. O próximo é a carteira de trabalho. É outro que tem uma data específica para vocês poderem tirar, porque se você pode trabalhar a partir de 14 anos, você vai tirar isso aqui com 13 para quê? Poder, você pode, tá? Mas você não vai poder usufruir do documento em si. Na carteira de trabalho, a gente tem algumas informações que são interessantes de comentar. Nessa primeira página em si, tem algumas explanações e tem uns números. Esses números aqui que são, se eu não me engano, ou é o seu PIS ou é o seu NIS, que é um número em si que é utilizado nas empresas para começar a depositar em uma conta assim que você é contratado. A empresa cria uma conta para você na caixa e aqueles descontos que vocês têm de 6% do salário de vocês, 6 a 8% do salário de vocês, é debitado, é colocado nessa conta em si. No momento em que você sai da empresa, esse dinheiro está lá para você, para em algum momento, não necessariamente assim que você sair, você poder sacar, tá? É o seu fundo de garantia, o seu FGTS, além também de ter a parte da contribuição para a sua aposentadoria. Então, tudo isso daqui você consegue a partir do momento que você já tem essa carteira e começa a trabalhar com ela assinada. A gente, se eu não me engano, não nessas aulas desse treinamento. O treinamento passado, esse número é do NIS. Beleza, meu jovem? Obrigado. Eu dei mão da minha digital, mas falta validar o que eu tentei fazer e não conseguiu. Quando eu vou fazer, pede uma senha, não sei. No caso, eu acho que o aplicativo da carteira de trabalho online, você pode tirar ela 100%, nem sem necessidade de você ir a um local para fazer o agendamento e afins. Eu vi uma aluna minha fazendo isso. Eu não fiz porque eu já tenho uma carteira de trabalho há muito tempo. mais um documento meu com foto completamente desatualizada e essa nem está tão zoada assim. Enfim, depois, quando você tem esse documento, gente, aí começa aquela nossa, como eu posso dizer, aquela nossa missão de preenchimento de carteira, manter ela assinada sempre, manter sempre trabalhando com ela assinada para que você consiga contribuir para a sua previdência social, que é a sua aposentadoria. E no fim, quanto mais cedo vocês começam, mais cedo vocês podem terminar esse ciclo exaustivo da vida de vocês de trabalho. Se você tem uns 20 anos e ainda não tem carteira assinada, tem muita gente que bota muita pressão psicológica em vocês, e dizem, nossa, você vai demorar muito para se aposentar. Mas, se eu não me engano, são 30 anos de contribuição geral. Então, se você começa com uns 20, começa a trabalhar com 20, você, teoricamente, por tempo de serviço, você se aposenta um pouco mais cedo. Agora, tem gente que começa bem mais tarde. No meu caso, minha carteira só foi assinada com 28. Se for por tempo de serviço, é quase o mesmo período em que eu vou me aposentar por idade mesmo. Eu vou lá para os 60 e 60 e poucos. Triste fim? Triste fim. Espero eu não precisar estar trabalhando com 60 anos. Porque, depois dessa reforma, ainda cresceu, ainda aumentou o número, a idade padrão para que você possa se aposentar. Como se as pessoas pesassem realmente como é a situação da saúde no país. Porque, com 60 anos, quem de vocês acha que com 60 anos vai estar com saúde suficiente para trabalhar? A maioria de vocês tem lordose, escoliose, tem dor nas costas, dor no joelho. E vocês têm 18 anos. Com 60, vocês estão pendendo para um lado, andando, se arrastando, precisando do andador. Eu estou assim já. Chega de noite e meu joelho está pulsando, dizendo, Maurício, foi o que você fez hoje, hein? Não vou te deixar dormir. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Comece a trabalhar o mais cedo possível para vocês. Não existe mais. Quando eu vou fazer uma senha, eu fiz a minha em 5 minutos, entra na... Ah, tá. Beleza. Então, não existe mais a física, né? É isso que você está dizendo. Eu também acho... A minha carteira de trabalho só tem a assinatura do CEDASP mesmo. Eu trabalho desde os meus 18 anos, 19 anos. Só que irregular. Eu trabalho por contratos. Trabalhei por contratos em outras instituições. E eles não assinavam a carteira, mas tinha a contribuição, direta ou indiretamente. Só que eu esqueci de guardar os contratos. E aí é como se eu nunca tivesse feito nada na vida. Aí a vida é muito triste, tá? Teoricamente, eu comecei agora e estou aqui agora. Então, tem o site, é do IGOV mesmo, a Emily falou aqui. Se vocês tiverem curiosidade para já acessar esse site e tentar criar a carteira de vocês sem problemas de boas. Ele pede uma foto. Por favor, foto padrão 3x4, tá? Selfie não conta, sorriso em foto não conta, tá? Eu não precisaria estar explicando isso daqui, mas vai que né? Então, aqui estão os nossos benefícios da carteira de trabalho. São as marcações também, as coisas que vocês têm nela. Data de admissão, a função em si, as suas férias e os aumentos de salário. Você recebe alguma atualização na sua carteira de trabalho toda vez que isso acontece, tá? Se você saiu de um emprego e vai para outro, você tem que colocar e a sua carteira tem que ser assinada de novo. O Juan mandou o link para vocês, caso vocês queiram ver como é que funciona. Eu não indico clicar agora porque a gente ainda está falando sobre o assunto, mas obrigado pelo link, viu Juan? Eu estou muito feliz com vocês porque geralmente o meu chat das minhas aulas, o pessoal aqui que é bela não sabe. É só memes, gente rindo, trava chat, comentários meio, enfim, e o pessoal dando cantada nos outros. E o pessoal daqui está só mandando ajuda para mim, muito obrigado. Estou até meio sem graça com isso. Pronto. Outras marcações que ficam na carteira de trabalho de vocês são penalidades aplicadas, motivo de demissão e atestados médicos muito extensivos. Se você passa, por exemplo, um mês de atestado porque você teve algum acidente, fica marcado lá. E motivo de demissão, isso daqui é o famoso P.O. que vai atrapalhar você nas próximas vagas que você quiser pleitear. Por exemplo, se você trabalha exatamente um mês em uma empresa. Acho que a mãe de vocês, o pai de você já deve ter comentado alguma coisa parecida com isso, que é como se você estivesse sujando a sua carteira. Porque se você trabalhou só um mês, deve ter tido algum motivo para te tirarem. E vai estar lá expresso qual foi, mas ainda assim pesa negativamente. Quando você entra no trabalho e sai imediatamente depois, fica muito estranho. A pessoa que está te contratando vai se perguntar o porquê de isso ter acontecido. E aí, a hora que ou está marcado na sua carteira, você fala direito como é que foi que aconteceu. A gente já passaria para currículo, mas antes disso eu vou acabar pontuando pelas documentações que estão faltando aqui. Você tem 18 anos, você tem 19 na verdade. Você já foi atrás do seu reservista, da sua casa de reservista? Já? Então já tem. Então você não melou o meu rolê agora. Mas alguém tem reservista aqui? Não? Não melhe o meu rolê também. Deixa eu fazer os meus terroristas. Quem não tem, jovens rapazes que completarão 18 anos no ano de 2021, vocês estão chamados a se alistar às juntas do Exército da Aeronáutica e da Marinha para servir ao nosso Exército. Isso é meme, tá? Se vocês estiverem fazendo 18 anos nesse exercício final desse ano, vocês têm que de fato se apresentar a essas juntas militares. mas a maioria de vocês vai bater lá naquele que tem no Terminal do Lagoa. Vocês foram para lá também? Para o batalhão direto? Não corta a minha vibe não. Esconde esse segredo. Na minha época, quando você estava perto de fazer 18 anos, todo mundo que já tinha 18 anos chegava para você. Eita, vai ficar pelado. Isso era um terrorismo na cabeça do jovem que eu ficava, não, 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 não. Que história é essa, rapaz? Que história é essa? No dia que eu fui, já fui com medo. Eu fui com meu pai, acho que é o único momento de família que eu tive assim com ele, fora as piadas de futebol que ele fazia, porque, meu Deus do céu. E aí eu fui para o Terminal do Lagoa e fiquei lá em uma fila durante duas horas e meia para pegar uma carta de encaminhamento para ir me apresentar no 23BC, para ficar mais três horas e meia em uma fila, até chegar na parte dos exames médicos. E era a parte que eu, meu Deus, eu realmente vou ficar pelado. E eles falaram assim, não, eu ia ficar na frente de umas 15 pessoas. Eu, não, não sei se, senhora. E quando a mulherzinha me perguntou um negócio, tipo, ah, você tem algum problema de saúde? Ah, você não vai fazer nenhum teste, não? Ela, não, você tem algum? Ah, minha filha, eu tenho lordose, escoliose, eu tenho tendinite, eu sou asmático, eu sou milpe, se eu correr meu joelho em torta, eu inventei 28 problemas. Quando eu terminei, ela olhou assim para mim, ô, meu filho, que triste a sua vida. E aí eu fui liberado, tá? Se você não quer servir, eu acho que ninguém, de fato, é obrigado agora. Mas, na minha época, se você era saudável, você servia. E eles reprovavam algumas pessoas por questões de problemas de vista mesmo, se fosse alguma coisa mais crônica e tal. Um grau de miopia não conta. E quando você é chamado a servir, você fica no batalhão. Pode ir lá mesmo. Você fica lá servindo no batalhão durante seis meses, você pode querer continuar e ficar por lá mesmo. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar em armas, vai subir em árvores, vai atirar, vai pular de paraquedas? Não, você vai cavar buraco e levantar parede. E correr o 23BC todo dia de manhã. Todinha. Se você não sabe o que é o 23BC, são uns oito quarteirões ali na 13 de maio. Para dentro e para a esquerda. É grande para boneco. Para ter espaço para o pessoal levantar parede todo dia, é muito grande. Se você quer fazer isso, tudo bem. Se você quer seguir na carreira militar, é pintar parede. A parte de pintar é mais chata. O povo morrendo de rir aqui. A vida é complicada. Eu gosto de deixar o aluno pensando que ele vai passar por isso. Mas eu já me saboto aqui e já conto a verdade para vocês. Não esqueçam de fazer isso, porque se você tem os seus 18 anos e você não foi... Então ainda tem que tirar? Caramba! Que bom que eu não fiquei, então. Mas na frente de o quê? Duas pessoas dentro de uma salinha? Ah, tá. Porque o problema é que não tinha salinha. Quem tinha que ficar lá na hora, ficava na frente de todo mundo que estava olhando e do pessoal do exército mesmo e dos médicos. Ah, porque agora também tem um aluno. Ah, tá. As coisas mudam. Se para bem ou para mal, as coisas mudam. E também tem a CNH, que é a carteira de motorista, pessoal. E que isso daqui é a menos relativa. Você só tira se você tiver vontade e se você tiver dinheiro também. Tá bom? No meu caso, nunca vou fazer isso. Nunca vou aprender a dirigir, porque o meu senso de esquerda e direita não é bom. Então na primeira esquina que eu pegar um carro, eu vou dobrar para a esquerda, para ser para a direita, eu vou entrar em uma parede e eu vou dar sorte se for uma parede, se for uma pessoa. Então eu nem tento, tá? Dirigir não é para mim. Vamos para o nosso currículo, tá? Porque essas informações que a gente passou aqui, aliadas ao seu currículo, se você tem essa documentação e você tem um currículo, você pode começar a participar de processos seletivos. Na ausência de documentação, toda entrevista que você for, você entrega o seu currículo, a pessoa te chama, passa por todo o processo, é avaliado de todas as formas, passa e chega no final, a pessoa, beleza, vou te contratar. Cadê a tua documentação? E você, ah, não tenho, não. Aí é a vontade, o cara tem de dar um tabef no teu pé do ouvido. Mas se você tiver toda essa documentação, é só construir um currículo de acordo com as tuas informações e começar a se candidatar para vagas, tá? A Simone vendo se tem alguém sem máscara. Todo mundo está com máscara aqui? Vocês são meu orgulho. Geralmente, quando ela vem na minha sala, tem uns três sem máscara assim, eu só olho, menino, o que é isso? Não me dê esse trabalho, não. Ou então o famoso meio nariz de fora. O meio nariz de fora é de lascar. Fiquem com a máscara. A máscara é salva. Então, vamos para a construção desse currículo. A gente vai fazer de uma forma diferente, viu, Marcela? Nós vamos mudar um pouquinho aquela ideia porque eu vou utilizar um aplicativo do próprio CEDASP para a geração desse currículo. Quando eu passo isso aí nas minhas aulas, eu mando um modelo meu e os alunos preenchem. Mas aí vocês precisariam de uma conta Google para fazer. Pelo site que eu vou passar para vocês, todo mundo que tiver acesso à internet pode fazer perfeitamente. Dá para conseguir colocar os seus dados pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pelo tijolo com Android e você consegue complementar esse currículo. Mas antes, vamos para algumas informações necessárias para preenchimento. Nosso modelo não necessariamente tem tudo isso daí, exige tudo isso daí. O modelo que a gente vai utilizar talvez não tenham todas as opções, mas vou passar elas para vocês. Primeiro de tudo, no currículo, quando você vai para os dados pessoais, quando eu falo dados pessoais, não é informação de números de registros, números de documentação. Isso não existe mais. Há uns 10, 15 anos atrás, sim, era necessário. Mas hoje não, porque tem muitas empresas que descartam esse seu currículo, descartam essas suas informações de qualquer maneira. Jogam só no lixo, não rasgam, não passam por aquela máquina que corta o papel, que pica o papel. Tem empresas que não fazem isso. Então, do nada, está lá 50 mil currículos descartados no meio do chão, com o número de RG, CPF e também com o endereço completo. Dá para fazer muita coisa com essas informações, tá? Dá para fazer muita coisa e te prejudicar muito com isso. Então, na ausência do descarte, os nossos dados pessoais passarão a ser só endereço, tá? Um pouquinho de informação sobre você, que no caso seria seu estado civil, no caso seria a sua idade, e no caso também seria a sua nacionalidade, porque são três informações reprovativas, tá? Estado civil, pelo amor de Deus, tá? Você é casado, você é solteiro. Você se namora, tem 28 anos, e você não assumiu uma união estável, você continua sendo solteiro. Não importa, você ainda é solteiro, tá? Se a tua mulher for querer te bater por causa disso, você continua sendo solteiro. É só um documento, pelo amor de Deus. Eu tenho que falar isso, porque num treinamento desse, pela manhã, eu estava passando a parte de currículo, aí eu falei lá, não, você tem que colocar o estado civil solteiro. Ele, não, professor, mas eu namoro. Eu, não, irmão, não tem nada a ver, não. Eu pensando que ele estava de meme comigo, brincando. Eu, não, sem nem influencia, não. Aí a mulher é brigada, só eu. Macho. Deixa solteira aí, isso não vai acontecer, não. No dia seguinte, ele, professor, a mulher brigou. O bichinho tão tímido, o cara assim, sabe? Todo mufino é o rapaz, eu imagino o barraco que foi. Mas, enfim, tem mais, de informações pessoais, a gente se resguardar isso. E a questão do endereço é necessário, porque também é reprovativo. Algumas vagas cobram que você more próximo ao local. Então, se não tem o currículo que vem dizendo que você mora na Pajussara e a vaga é ali para o Siqueira, é levemente longe. Então, não tem sentido eu chamar alguma pessoa que demoraria para chegar lá, ou que teria que sair muito cedo. Então, essas informações ainda continuam como dados pessoais, tá? O objetivo é uma frase, no máximo um parágrafo, onde você elucida o motivo de você estar criando aquele currículo. É para trabalhar? É para trabalhar com o quê? É para trabalhar aonde? É para trabalhar de acordo com o quê? Esse é o teu objetivo. Você nunca coloca um objetivo em suas qualidades pessoais, porque, primeiro, qualidade pessoal e nada é a mesma coisa. Não é uma coisa que você está falando que a pessoa vai ter como comprovar como. Ah, eu sou comunicativo, eu sou sensitivo, eu sou positivo, eu sou, enfim, cara. O que você escrever aqui, eu não tenho como saber, eu não tenho um controle. A não ser que eu te coloque a prova, mas eu vou te colocar a prova para saber se você é proativo ou não. Só sei que eu te contratar. Então, essas qualidades, colocar em um currículo, não tem muito sentido. Agora, se você coloca, por exemplo, que você quer trabalhar com uma vaga em específico. Ah, eu quero trabalhar como professor de educação física. Isso é um objetivo, tá? Por quê? Porque eu tenho qualificações para isso. E aí, no seu currículo, tem que ter qualificações que eu comprovo isso. Porque se eu coloco que eu quero trabalhar como professor de educação física e eu não tenho uma faculdade na área, e eu não tenho experiência profissional na área, e eu não tenho cursos na área, eu vou trabalhar com isso de acordo com o quê? Com a minha vontade? Tá? Então, direcionem todo o currículo de vocês para andar bem juntinho. No objetivo, na formação, na experiência e nas qualificações profissionais. Um currículo competitivo, todos esses pontos, esses tópicos conversam, tá? O objetivo é trabalhar com uma vaga específica. Então, as qualificações profissionais são para aquela vaga. Todas as experiências profissionais são naquela vaga, tá? E aí, você, de fato, é competitivo. Se ele não orna, se, por exemplo, eu quero trabalhar como esse professor de educação física, mas eu tenho um curso de chapeiro, tenho um curso de mecânico, tenho um curso de, sei lá, enfim, coisas que não têm nada a ver, tá? Fica meio complicado para você. Formação, no caso, é o seu nível educacional, se você está fazendo uma faculdade, você coloca ensino superior, se você está no ensino médio, é ensino médio e pronto. Se você está no ensino fundamental, é ensino fundamental e pronto, tá? Não tem como mentir sobre isso. Só que, se você já está em um nível acima, não precisa colocar o nível abaixo. Eu estou no ensino médio, vou precisar falar que eu concluí o ensino fundamental? Você está no ensino médio porque você concluiu o ensino fundamental. Tá? Ah, uma coisa coliga a outra. Você não precisa comprovar isso. Da mesma forma, se você já está no ensino superior, é porque você passou pelo médio. Então, você coloca só o nível em que você está, principalmente. Somente no caso da formação, quando você está em nível superior, que você vai especificar qual é o curso que você está fazendo, qual o período que você está fazendo. Nos demais, você pode colocar, no máximo, um ano de conclusão, porque é interessante para a empresa saber por quanto tempo você ainda vai ter, tempo ocupado pelos seus estudos, tá? Então, nos outros pontos, você não precisa colocar tanta informação assim. Mas, credibilizem o currículo de vocês colocando a instituição em que vocês estudam. É necessário, tá? Idiomas é para esse modelo de currículo que a gente vai ter aqui, que a gente vai fazer aqui, que é através do aplicativo em si, tá? Mas, alguém aqui faz algum curso de idioma? Um, dois? Inglês? Espanhol, mas é intermediário ou já é avançado? Intermediário? Se eu te pedisse para só cantar alguma música do Rebelde aqui, não. Ah, que droga. Eu acompanharia, seria o back vocal. Eu era rebuerta. Mas, enfim, idiomas é bem legal, é uma coisa bem, como eu posso dizer, bem chamativa ainda, até porque não foi uma coisa que cresceu tanto no Brasil, não vou mentir. Há uns 20 anos atrás, nossa senhora, todo mundo queria ter um curso de idiomas. Hoje, parece que nem tanto. Parece que o foco mudou completamente para a informática e pronto. Quando você tem um curso de idiomas, a pessoa olha, nossa, que legal. E só. Não é desmerecendo, continuem procurando, mas parece que vagas específicas cobram para isso, principalmente aquelas que precisam que você saia da nossa instância do Piniquim para fazer. Eu sou fluente em inglês e estudo francês. Uou! Se garante. Aquele famoso meme do Pernalonga com aquela cara de Pernalonga like de you. continuando aqui para os outros cursos, aqui são as qualificações profissionais. Quando eu falo de cursos e qualificações, eu entendo sempre como a mesma coisa. É aqui que você coloca aquele seu curso de informática, é aqui que você coloca aquele seu curso, sei lá, de oratória, é aqui que você coloca todos os cursos que você fez na sua vida, caso você não tenha nenhum focado para aquela vaga em específico. Se eu quero trabalhar como auxiliar administrativo, tem muitos cursos que não dizem respeito nenhum a isso. Se eu coloco um curso que eu fiz de costura, tem o que a ver com auxiliar administrativo? Não tem nada, tá? Para essa vaga em específico e para jovens aprendizes em específico, é curso de informática, cursos de línguas também servem bastante, curso de digitação ou cursos de auxiliar de atendimento ou até de telemarketing. Isso conta bastante. Agora, na ausência desses cursos, infelizmente, você vai ter que colocar os que você tem. Se não dizem respeito à vaga, é melhor do que você não colocar nenhum. Mas aí vocês só apelem para cursos avulsos quando vocês não tiverem nenhum em si. Beleza? A experiência profissional, acho que eu não preciso nem me debruçar tanto falando sobre experiência profissional porque de fato é o que você já fez na sua vida como profissional. Se você trabalhou, se você fez algum tipo de serviço. A maioria de vocês aqui, se eu fosse perguntar, quem aqui já trabalhou de carteira assinada? No chat também, se você trabalhou de carteira assinada, digite um, tá? Vocês são incríveis. Qual o curso de montagem de PC? Dia 17 vai ter aula? Vai sim. É bom que vocês tenham perguntado. Enquanto isso, vocês podem digitar um se vocês já trabalharam com carteira assinada, tá? Dia 17 seria quarta-feira de cinza, só que não existe feriado de carnaval esse ano. Foi decreto do governador. Então, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, não tem dia nenhum, tá? Que é pra ver se o povo para de ir e se meter ali na Praça da Gentilândia, todo mundo sem máscara, se agarrando e ficando mais doente ainda, tá? Então, não vai ter feriado. Se não tem feriado, a gente vai estar aqui dando aula do mesmo jeito. Se você viajar, assista online, tá? Eu vou mandar o link do mesmo jeito, ok? Só vai tomar falta quem não fizer isso de jeito nenhum. Qual o custo de montagem de PC? É montagem e manutenção. No caso do CEDASP, é o MMC, tá? Montagem e manutenção de mirocomputadores. É o penúltimo módulo do pessoal que está aqui no CEDASP, tá? E aí vocês vão aprender a destrinchar essa máquina, abrindo ela e mexendo tudo que tiver pra mexer dentro dela, tá? Nem vai ter gera, infelizmente. Infelizmente, tá? E as experiências profissionais, como eu falei, elas têm que ornar de acordo com a vaga que você está pleiteando. Se você só trabalhou com coisas avulsas, se você trabalhou, por exemplo, como servente pedreiro, trabalhou como auxiliar de, sei lá, estoque, e você quer, nesse currículo específico, se candidatar algo mais administrativo, fica meio complicado. Só que, é melhor que você tenha colocado pelo menos alguma experiência, por mais que elas não digam respeito à vaga que você quer, do que você não colocar nenhum. se você não tem custos e se você não tem experiência profissional, como é que você espera ser competitivo para aquela vaga que você quer? Se você espera, você é inocente. Tá? Não tem como. E mercado de trabalho, eu sempre falo essa frase, ele não é, o empregador não é teu pai, o mercado de trabalho não é tua família, ele só vai querer você, é se você realmente for útil para ele. E você é útil se você tem experiência, se você tem qualificação. se você não tem, você é uma folhinha em branco que ainda precisa ser muito escrita, tá? E precisa de muita coisa, de muita vivência na vida por aí. Queridos, mas na ausência de cursos e experiências profissionais, essa pergunta eu sempre faço para gerar alguma polêmica, vocês acham que tem alguém que te contrate? Sem curso e sem experiência profissional? Se você acha que você pode ser contratado em Fortaleza hoje, sem experiência profissional e sem cursos, digite eu acho, se você não acha, digite não acho, tá? Vamos ver um paralelozinho aqui. Cinco mensagens e diz nada difícil. Lembrem aí da marcação, eu acho e não acho. Eu quero a opinião de vocês agora, opinião bem honesta. E a gente vai desmistificar umas coisinhas hoje. Pior que depende mesmo. Não acho, não acho, tu é doido? Eu acho, eu acho, eu acho, ninguém acha da hora. Vocês não são inocentes, mas vocês desconhecem o mercado de trabalho, porque você pode sim ser contratado hoje sem nenhuma experiência, sem nenhuma qualificação profissional, tá? Só que não vai ser para a vaga que você quer. Não vai ser para um trabalhozinho legal, não. Vai ser para uma coisa exaustiva, vai ser para uma coisa repetitiva, vai ser para uma coisa que só vai te pagar, mas que vai te cobrar muito mais do que você gostaria que cobrasse. eu gosto de dar um exemplo sempre de call center, de telemarketing em si. Vocês já devem conhecer essa expressão, porque ou algum parente que vocês trabalham ou já trabalhou ou você ouviu isso em algum show de stand-up, o pessoal fazendo piada com o call center. Alguém conhece call center e telemarketing? Já ouviram falar? Quem ouviu falar aqui, levante a mão, por favor. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. No chat, quem já ouviu falar, levante a mão também. Eu já trabalhei? Eita, então você sabe do que eu estou falando. Levante a mão assim. O Abner levantou a mão mesmo. Então, não é que não exista de forma nenhuma um call center que não cobre experiência profissional. Existem, mas também tem muitas vagas que não pedem isso, não pedem por isso. Tem muitas empresas de call center que são responsáveis por dar o primeiro emprego para muita pessoa por aí. Afinada Contax, ela não existe mais. A Oi, inclusive, foi vendida para as três maiores operadoras aqui. Foi a Tim, a Vivo e a Claro. A Oi foi vendida para eles, foi diluída. Mas, antigamente, uns oito, nove, dez anos atrás, a conta que você era responsável por contratar todo mundo para o primeiro emprego. Sério, todo dia tinha entrevista para 60, 70 pessoas e eles ficavam com umas 20, 30 pessoas naquele dia mesmo. Não tinha experiência, mas conseguia falar no telefone, não tinha experiência, mas conseguia ser comunicativo, tinha um trabalho. E aí, esse trabalho que era meio complicado, porque um call center, uma pessoa que trabalha com telemarketing, essa pessoa trabalha umas seis horas por dia, uma jornada de seis horas por dia, com 20 minutos de descanso. Ah, mano, seis horas por dia é um quarto do dia. Eu vou ter os outros três, quatro, para fazer o que eu quiser. só conta que transporte ainda tira tempo de você. Então, uma pessoa que trabalha oito horas por dia, ela não está em casa às outras dezesseis horas. Ela vai estar em ônibus durante mais ou menos umas quatro horas durante o dia. Então, uma pessoa que trabalha às seis vai ter mais ou menos esse mesmo problema de locomoção. E, além disso, o trabalho em específico pode ser tão exaustivo que aquelas seis horas pode ser o pior momento do seu dia. Se você é de call center, de retenção, são aquelas pessoas que querem cancelar, mas você não pode deixar eles cancelarem de jeito nenhum. Aí, eu estou com um pacote da TIN aqui que não está funcionando na minha casa, estou tentando usar minha internet, mas ela cai todo dia, eu não vou te ligar feliz. Eu não vou ligar para o operador feliz. Não, eu não vou não. Eu vou ligar com ódio no coração, querendo matar essa pessoa que me atender. e ela não tem nada a ver com o rolê, mas eu quero disseminar o meu ódio com alguém. Então, eu já atendo ela, chamando ela de tudo, menos de santa, porque a pessoa que está ligando é ateu, xinga de todas as formas e você, senhor, não cancele, eu quero cancelar. Senhor, por favor. E é aquele show à parte que você tem problemas psicológicos por causa disso, você tem estresse por causa disso, você tem ansiedade por causa disso e são só seis horas. Mas é a tua primeira ligação, ainda faltam mais 50 no dia. E se você não bate suas metas, se você não consegue fazer com que as pessoas desistam, você sai do trabalho. E não importa o tempo, eles não ficam com você, não te dão uma segunda oportunidade, porque a rotatividade é grande. À medida que você está saindo, outras 20 pessoas estão entrando. Então, é por isso que call center é tão, como eu posso dizer, abrangente na contratação, porque a rotatividade é imensa, tá? À medida que eu, sei lá, demito 50 pessoas, eu posso contratar outras 50 pessoas tranquilamente, porque vai ter sempre gente querendo trabalhar com isso. O pessoal que falou que trabalha com call center, senhora se acalme. É mais ou menos isso. Nunca nem vi, deixa eu ver aqui. E quando é para cancelar, eles insistem em contar. Exatamente. Finalmente podemos ver o lado dos atendentes. É, eu sempre vejo o lado dos atendentes, só que quando é a minha internet, eu não consigo manter a minha sanidade. Ô, minha senhora, tá caindo aqui. Não, meu senhor, reiniciei. Eu já reiniciei. Você já viu se está conectado? eu já vi. Não, mas você olhou, eu já olho, já começo a estressar, porque a pessoa faz propósito, você sente que ela faz propósito. Aperta dois botões e volta, aí você fica, aperta esse botão antes, e aí a vontade de te engajar, hum. Eu estou lembrando que ontem a minha internet caiu várias vezes, eu queria muito ligar para essa pessoa. Pronto. Aqui tem mais algumas dicas, tá? Basicamente de coisas que eu já falei, que eu sempre acabo falando sem ler essa parte. Quem usa ainda a expressão currículo vitae, eu acho que vocês nunca nem viram um currículo escrito assim, ou alguém já viu o título de currículo como currículo vitae? Não, né? Isso era comum dez anos atrás, tá? Hoje em dia não, isso é uma expressão em latim. Aqui os dados pessoais das pessoas com número dizendo que não precisa, tá? As experiências profissionais, somente com experiências que são relevantes de fato para a vaga, se não são, mas você não tem nenhuma outra que seja de fato, deixe as que você tem, tá? E em uma ordem, coloque as mais recentes em relação às mais atuais. Coloque nessa ordem assim, ah, trabalhei, saí do trabalho, tem uma semana. É isso que eu coloco na frente, os outros eu coloco depois. Assinatura em currículo, eu acho que nunca nem vi alguém que queira assinar um currículo. Se tem quem queira assinar um currículo, pelo amor de Deus, tá? Não façam isso. Foto também em currículo, acho que isso daqui também é uma coisa legal de comentar, porque alguns alunos acham que é necessário e não é, tá? Foto só é necessário se a pessoa que estiver pedindo aquele currículo exigir enviar currículo com foto, mas ela vai especificar isso no campo em que ela está pedindo para que você se cadastre, tá? Vai ter lá pedindo currículo com foto. Se não, é sem foto sempre. E se tiver que colocar foto, é 3x4. Modelo de foto 3x4 não é só o tamanho, é a sua cara também. Não fique sorrindo, não faça charminho, não fique de ladinho, não coloque franja na cara. É uma foto profissional, tá? É só a tua cara que o povo quer ver. Beleza? Finalizando aqui, no objetivo para colocar o cargo que você planeja trabalhar em relação à pretensão salarial, tem muita gente que coloca a pretensão salarial, não façam isso, tá? A vaga pode pedir que você envie um currículo com pretensão salarial. Na ausência desse pedido, você não coloca, tá? Porque a empresa quer que você trabalhe por 1.200, você colocou 1.500. Você pode não querer trabalhar lá, mas talvez a sua necessidade seja muito grande. Então a empresa só vai olhar para você, hum, esse aqui quer dinheiro demais. Chama não, chama outro. Aqui ainda tem a questão da objetividade nas referências pessoais, mas isso daqui é bem antigo, o dinheiro nem coloca. E o último que tem uma dica extra é sobre o design. É aqui que a gente pontuou umas coisas interessantes, Marcela. É a hora de desmistificar uns negócios. O que é design de currículo? É como você coloca suas informações, como você dispõe suas informações. É sempre o sentimento de que vai abrir alguém e me dá uma facada nas costas. Ficar de costas com a porta não é confortável, é sério. Porque quando vocês viram, teve um dia que o menino olhou para trás com a cara assim de tão surpresa, meu Deus, é hoje. É hoje. Aí eu virei e era o Chris Elton fazendo piada. Se você não sabe quem é o Chris Elton, é um idoso. Nosso coordenador, velhinho, uma múmia, um murrá. Enfim, o design em si é só o modelo. Se é preto e branco, se é colorido, se alguma parte da fonte fica com destaque, fica maior, fica centralizado, fica justificado e afins. Não existe um padrão correto. Até porque são modelos de currículo, não é o modelo de currículo. E até existem dois tipos. Aquele currículo que você dedica mais informações gráficas, que você trabalha melhor, é um currículo criativo. E aí você coloca lá status de habilidades, como medições gráficas, status de habilidades com isso. Essas coisas mais diferenciadas são voltadas para esse tipo de currículo. Só que ele não é indicado para todas as seleções. Se você envia um currículo criativo para uma seleção de call center, a pessoa vai olhar assim, oxe, que marmota é essa? A mesma coisa que se você envia um currículo em preto e branco comum para uma seleção de design, a pessoa vai ficar, eita, está meio deslocado aqui. Você escolhe o modelo de currículo de acordo com a vaga que você quer se candidatar. Se é uma vaga que tem mais cunho gráfico, pessoas que trabalham com programação, pessoas que trabalham com desenvolvimento gráfico, pessoas que trabalham com edições gráficas, se você manda um currículo preto e branco, você não está mostrando suas habilidades. Então, aí você já capricha nas formatações. Aí você já coloca algumas coisinhas a mais, alguns campos a mais para chamar a atenção. É o teu objetivo. Aquele currículo é basicamente um portfólio. Agora, para qualquer outro tipo de entrevista, você manda o preto e branco e está satisfatório. Porque quem vai pegar um currículo preto e branco que é as suas informações e que é as suas informações fáceis? Se ele consegue encontrar isso, está ótimo. Ele não vai ficar olhando para você, ah, não, tem um nome aqui torto, não quero esse currículo. Ah, pelo amor de Deus, se você acha que isso acontece, eu acho que você nunca foi para uma entrevista. E vamos seguir para o portal onde nós vamos utilizar para criar o nosso próprio currículo. Deixa eu ver aqui as mensagens do chat. Só um minutinho para ler o chat. Momento de atenção ao chat. Cara de bolacha. É o que? Sem contar que o design gráfico precisa de currículo top. Exatamente. Então, tem que fazer a demonstração lá. Pronto, pronto. Eu vou abrir aqui esse site no meu navegador. Antes de enviar para vocês também. Primeiro, porque eu tenho que ver se está funcionando. Está funcionando. Esse modelo aqui que ele gera, quando você preencher todas as informações, tem um layout básico, preto com branco, tem algumas fontes que são maiores e menores. Mas isso aqui já é um bom indicativo para quando você começar a editar o seu. Quando você começar a pensar em criar o seu. Quem aqui tem um currículo já? Eu tenho quatro pessoas de 20 e lá vai pedrada. Então, se essa aqui é a primeira oportunidade, que bom que tem pelo menos ela. Porque até então, se vocês não tinham, quando é que vocês iam se inscrever para vagas? Vocês estão esperando o que exatamente? Entende? Já é um ótimo primeiro caminho. Para o pessoal que continuar comigo nas próximas administrações, eu vou passar outros modelos além desse. Esse daqui é um expresso, é algo que eu não vou ter tanto trabalho nem vocês para preencher. Então, no primeiro campo, você vai colocar o seu nome e depois o objetivo. Objetivo e nome, a gente já viu como é que preenche, tá? Nome é nome completo. E, por favor, se você tem a cultura de escrever nome pessoal assim, pelas cinco chagas, né? Tá? Todo nome que vem, todo nome pessoal que vocês acabem por escrever, por favor, primeira letra sempre maiúsculo, tá? Isso aí é uma cultura de digitação. Tem vaga garantida já? Se tem, pronto. O objetivo em si é de acordo com vocês. Se vocês querem trabalhar como jovem aprendiz, se vocês querem trabalhar como auxiliares administrativos, se vocês querem trabalhar como qualquer outra coisa, coloquem de acordo com a sua necessidade. Isso daqui é só um currículo que eu vou gerar. Você pode preencher com o que você precisar, de fato. Endereço seria a sua rua, o nome afins, o bairro, depois o número da sua casa, não tem nenhum campo aqui para você colocar município, não tem nenhum campo aqui para você colocar também complementos, tá? Então, na ausência disso, você coloque rua tal, sei lá, rua São Francisco de Assis, e se tiver algum complemento de número de casa e apartamento, coloquem nesse campo aqui, tá? Telefone 1 e 2, por que é necessário? Porque se você só tem um telefone e não atende naquela hora, é meio complicado, tá? Mas dicas para currículo, o telefone que você coloca aqui é sempre o seu, tá? E se você é que nem o tio Maurício, meio lesado, e só coloca o celular no mudo o tempo todo, então, né? Quando a ligação vier, você não vai ouvir. Então, pelo amor de Deus, isso é básico. E-mail, sempre o e-mail atualizado que você tem acesso a ele, e e-mail profissional, tá? Se o seu e-mail é aquele zoado, tipo, Douglinha do Free Fire, por favor, não, não, aqui não, tá? Ah, Maurício, mas eu só tenho esse, crie outro, não arranca a mão criar um e-mail, é a coisa mais fácil do mundo, que seja o último dia do Douglinha do Free Fire. Deixa eu ver aqui as mensagens, emprego botou o número dela e depois uns dias trocou de chip. Aí, aí é complicado demais, eu uso o mesmo chip em sei lá quantos anos. A formação, adicionar a formação aqui, curso, instituição, conclusão, aqui eu posso colocar, por exemplo, meu ensino médio, instituição, colégio, e conclusão, e turno, eu posso escrever qualquer informação aqui, não preciso exatamente colocar conclusão, se tiver em andamento, posso colocar em andamento, se eu não quiser adicionar nenhuma, eu posso até remover, se eu tiver adicionado mais de uma, por exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui, ensino médio, eu colocaria ensino superior. O curso, a instituição, lá, aqui eu já tinha colocado em andamento, então, conclusão seria em 2021.2, tá? E, tá ótimo, desse jeito já tá ótimo. As qualificações são os custos e a experiência, se você tiver, clico para adicionar, ah, eu era auxiliar administrativo. Na empresa, e o início em si, o início das minhas, das minhas atividades, não faço a menor ideia, então, vou colocar aqui, janeiro, de 2012, 2012. E aqui, eu vou pegar até dezembro. Pronto. Deixa eu ver aqui nas mensagens de vocês. Bora jogar Free Fire, que negócio de Free Fire? Nessa formação, pode deixar em branco? Não, a formação, se você tá fazendo isso, acontece, meu bom. A formação, não tem que colocar em branco, não, tá? Tem um bugzinho aqui, deixa eu ver se eu apertando um, eu não entendo pra cá, dá certo? Pode, meu jovem? Vamos lá, fique à vontade. Tô apertando aqui pra tentar adicionar um, e legal que quando eu tento adicionar um, ele adiciona outro, só aqui no de cima. Genial. As qualificações que são os custos, é aqui que vocês vão precisar de mais de um mesmo, tá? Então, aqui o IMP, podem colocar o IMP, só tem que lembrar exatamente o que significa a sigla, eu vou deixar até pra que vocês vejam o que significa, que é a introdução ao mercado profissional. Então, vocês podem descrever aqui o que é a introdução ao mercado profissional. Só que isso daqui é aqui, e aqui é CEDASP. Pronto. E duração dois anos ou mais, aqui são seis horas aula. Os outros cursos que você tiver, não sei, curso de inglês, espanhol, não é que você tem? Pronto. Deixa eu preencher aqui, colocar aqui. Onde foi que você fez? CCI, significa o quê? E aí, tu lembra a carga horária? 300? Pronto. Ah, Maurício, mas você está colocando carga horária e não poderia ser a duração em anos? Se você lembrar, a carga horária é até melhor, simplifica para a pessoa que está vendo, tá? São 300 horas aula, 300 horas aula. Pronto. E as informações adicionais, aqui é para caso você tenha algo que você não tem, um certificado para comprovar, por exemplo, você sabe programar em alguma linguagem, ou tem informações, ou tem conhecimento em uma língua estrangeira, mas não tem o certificado, você coloca aqui. A questão de disponível para viajar, essas aqui, se você não preencher nenhuma, não vai aparecer nem o campo, tá? E a questão desse proativo seriam aqueles adjetivos que você pode colocar aqui, seus. Eu falei, tinha dito que esse era cardíaco, quando você vier fazer, você pode fazer no meu. Daqui que reinicie vai demorar muito. E depois que você preencher tudo, você clica em gerar currículo, vai ter a opção aqui de impressão, tá? Eu não tinha preenchido nada lá em cima, então não aparece nada do que eu coloquei. E no final, no caso, a gente não vai querer imprimir, não é necessário, então é só alterar aqui o destino, e coloca em salvar como PDF, e você vai ter salvo esse currículo nesse computador. E aí é só se enviar como e-mail, é só enviar para alguém, que você pode ter acesso a esse arquivo depois, tá bom? Mesma ideia, o pessoal que está de casa. Vai aparecer o botãozinho lá no final, para você gerar o seu currículo em si, quando você clicar, você vai poder salvar no seu celular como PDF, tá bom? É um formato para leitura. Morri agora, era para ser errado mesmo. Pode colocar trabalhos informais na aba de experiências? Pode. Se você não tiver nenhum trabalho formal, o importante é que você tenha alguma informação para colocar aqui, tá? Trabalhos informais, no geral, se esteja à vontade para colocar. Eu zerei aqui a minha tela, vou pausar a minha gravação, tá? De acordo com as informações que vocês têm. mandei aqui o link. Pessoal que está de casa, basta clicar no link para ter acesso à tela. Pessoal que está aqui também, pode clicar e começar a preencher, tá? A atividade em si, nem é o preenchimento, é o envio, tá? Porque no final, eu quero que vocês enviem esse currículo para mim. Beleza? Tem aí meu e-mail para vocês me enviarem. Ah, Maurício, não sei enviar um e-mail. Quando você estiver pelo celular, você só vai clicar no arquivo mesmo, vai ter um ícone de compartilhamento, quando você clicar nele, e aí você opta pela opção de enviar por e-mail, tá? E aí você opta pela opção de enviar por e-mail, tá?